O processo de adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico foi aprovado nesta terça-feira. A OCDE reúne as 38 economias mais avançadas do mundo e que representam 80% do comércio e investimentos internacionais. A decisão reflete o compartilhamento pelo nosso país dos valores fundamentais da OCDE. A defesa da democracia, das liberdades, da economia de mercado, da proteção do meio ambiente e dos direitos humanos sendo prioridade comum do nosso país e da organização. Eu já determinei a criação de uma unidade exclusivamente dedicada no Itamaraty às relações da OCDE, com a formação de novos quadros do Itamaraty em diplomacia econômica, no que tem o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e também do Ministério da Economia. Determinei também, junto com o secretário-geral das Relações Exteriores, a formação de uma equipe de negociadores que coordenará as negociações com a OCDE do roteiro de acessão, que vai envolver várias áreas de exame de acessão e também o fortalecimento da delegação permanente que o Brasil criou junto à OCDE no ano de 2018. Nós estamos no G20, nós estamos no BRICS, e nós agora estamos, então, sendo convidados ao processo de acessão na OCDE. Nós somos o único país que está nessas três grandes dimensões institucionais da economia mundial. Então, vamos lá.